Se tem 17 anos, apanque, milho é certo, é por certo, eu sou testo de perdi, se me dizem o geral. Se tem 17 anos, apanque, milho é certo, eu sou testo de perdi, se me dizem o geral, possui testo de perdi, se me dizem o geral. Se não se MD, se me dizem o geral, se me dizem o IT, SIMF-TIM! Se Depois é pole, não se vê! Mas, uma vez pra barbarização περιada, as uma 병 ajobe! O ir é certo é pro certo, eu sou gosta de bandida Se tem 18 já tá liberado, se tem 18 já cai na pinta Eu sou gosta de bandida, se tem 18 já cai na pinta O ir é o av Familien na pinta Boa noite galera, prazer em estar aqui a DC, Abitiu, é não? Viajeu, tamo junto, essa é a Nunaw Tapega, mais duro da Saka Eu quero saber quem é que veio com sua amiga hoje Quem é que veio com sua amiga Aponta pra sua amiga Aponta pra sua amiga Fala assim ó Amiga, eu te amo Aponta pra sua amiga Abraça sua amiga Abraça sua amiga Abraça sua amiga Fala assim ó Amiga, eu te amo Olha pra casa de sua amiga Fala assim ó Mas amiga, você é cachorra Você é cachorra, amiga E canta assim pra ela, ó Eu disse, vem aqui Que agora eu tô mandando Vem sua cachorrinha, sua corra tá chamando Vem aqui, que chegou A bunda da sua ministra, vai Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem E Brigad 모두 que você tem Vem, 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 vem Sem а Vem, 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 vem Vem, vem, vem Desculpa! Eu disse, vem aqui Que agora euibu da bandgrava Aqui, ó O sul vocei rola Invenção a roxia Vem, vem, vem Cachoria E Bruna da Vina É come una колó псia Vem, vem Hezортia Chã Handsaw Vem, vem de Cachoria Cachorra Aponta pra sua amiga Classe de amiga, eu te amo Porra Abraça sua amiga, abraça Abraça sua amiga, não abraça Classe pra ela, amiga eu te amo Mas você é cachorra Cachorra Cê mostra meu amigo Amiga eu te amo Mas você é cachorra Agora Canta pra ela carinhosamente Eu disse vim aqui Que agora eu tô cantando Combe todos nós Cordei Que agora eu tô cantando Que só quer sorrir a sua Lá, 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 lá Cachorra 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 Vem cá 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 A CIDADE NO BRASIL Música Música Editinga. Obrigado, viu? Meninas, meninas, obrigado. Que delícia a tesão.